é isso aí pessoal já é isso aí galera estamos aqui ó na ladeira aqui a galera aí a galera do trilheiro português vem pra cá negócio aqui é diferente cuida bota pegada aí a nós ver o sistema já vai ser a terceira vez terceira vez vai tentar aqui pra ver se sobra aqui a ladeirinha do cotovelo aqui ó cuida o negócio aqui é diferente de uma chuva da zinha o barro tá daquele jeito vem pra cá agora foi agora foi chama Ladeira do Ruyasha aqui ó, puja, arrede e vai aqui ó Ladeira do Ruyasha Ladeira do Ruyasha Ladeira do Ruyasha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto